Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Joga a pulpa da bunda, joga, joga devagar, joga a pulpa da bunda, joga, joga sem parar, joga a pulpa da bunda, joga, joga devagar, joga a pulpa da bunda, joga, joga, joga sem parar. O nome independente que não depende da gente, independente, joga o acusa, ela só quer farrear. Ela é leg, curte a vida, sem pensar em despedida, ela é extrovertida e joga tudo pra quebrar. Vai pro baile com as amigas, com ela não tenho caída, nome experiente, acertou que eu quero jogar. Ela é bruta na cama, é cheia de manha, cheia de façanha, hoje ela vai jogar. Joga a pulpa da bunda, joga, joga devagar, joga a pulpa da bunda, joga, joga sem parar. Joga a pulpa da bunda Joga, joga devagar Joga a pulpa da bunda Joga, joga sem parar Joga a pulpa da bunda Joga, joga devagar Joga a pulpa da bunda Joga, joga sem parar Joga a pulpa da bunda Joga, joga devagar Joga a pulpa da bunda Joga, joga sem parar O nome independente que não depende da gente independente Joga, acusa, ela só quer farrear Ela é leg, curte a vida sem pensar em despedida Ela é extrovertida e joga tudo pra quebrar Vai pro baile com as amigas, com ela não tenho caída Nova e experiente, aceitou o que quer jogar Ela é bruta na cama É cheia de manha Cheia de façanha Hoje ela vai jogar Joga a pulpa da bunda Joga, joga devagar Joga a pulpa da bunda Joga, joga sem parar Joga a pulpa da bunda Joga, joga devagar Joga, joga devagar Joga a pulpa da bunda Joga, joga sem parar Joga, 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 joga